E aí galera, beleza? Eu aqui, André, equipe especial, como você já conhece. Alunos nossos, nos grupos, falaram assim, André, cara, e no balde? Cara, só tem um balde, não dá para fazer? Então você que está em casa vendo esse vídeo, vou mostrar que sim pode fazer no balde. Lógico, tamanho da peça adequada para o balde, não vou me engordar aqui uma rodada no 20, né? Mas por exemplo aqui, shaperzinho, preparado aqui de forma correta, vai caber aqui nesse balde, vamos dizer, é um balde isso, um balde, sim, um balde. Então vai caber aqui, e vou fazer o mergulho para vocês verem. A película aqui exclusiva, bem animada, colorida, aqui bacana. Lógico, cortei a película de um tamanho que caiba aqui, nesse reservatório, esse tanque meu profissional. Então vocês em casa aí, não vem com desculpa não, pode ser feito sim. Moro em apartamento, a grade aqui, a janela aberta, para o cheiro do ativador, as peças se preparadas de forma correta. Então vamos para o mergulho, vocês querem ver? Legal? Vocês acham? Então vocês vão ver agora que é possível. Vamos remover aqui o liner, tá? Sempre com cuidado. Vamos colocar essa película aqui, bem bacana, na água. Olha isso, galera. Vou colocar aqui, colocar, bonitinha, de forma correta. Pronto. Minha película está na água, como vocês podem ver. Beleza? Está aqui na água, como vocês podem ver a película. Vou me preparar com ativador. Pronto. Meu shaperzinho que já está pronto aqui com a fita para poder segurar. E vou fazer o mergulho. Ó, shaper justinho. O tamanho do reservatório. Então, vocês aí já viram mergulhando em tanque profissionais, em tupperware, no tanque de... Você tem que ir atrás de mim, na roupa, na pia do banheiro e agora no balde. O rapaz falou, pô André, minha casa não está pronta, não tem nem tanque. Não tem o pia de banheiro, só tem no balde. Então, vamos lá. Vamos fazer no balde, amigão. Você em casa aí vai fazer no balde sim. Está aqui. Película já ativa, né? Preparada para ser ativada. Vou passar o ativador que vocês vão ver e então vou mergulhar o shaper. Vai dar certo, galera? Lógico que vai. Vocês aí em casa vão poder fazer também. Bora! Ativador. Faça de forma correta. Certo? Vamos colocar aqui. E agora eu vou fazer o mergulho do shaper. Beleza, galera? Vamos lá. Com todo cuidado. Com calma. O shaper é justinho no único reservatório que eu tenho aqui. Então vocês vão ver que bacana vai ficar isso. Devagarinho, não tem pressa. Por desenho bem legal para a peça. E pronto. E dá até para chacoalhar, que nem os vídeos que vocês iam fazendo rodar ouvinte. Beleza? E aí? Será que deu certo? Poxa. Lógico. Claramente que deu certo. Olha isso, galera. Tá aí, ó. Tá? Uma película exclusiva desenhada. Lembrando, façam você em casa. Vocês sim podem fazer qualquer desenho com a película exclusiva. Vocês vão aprender a técnica do preparo de como fazer isso, galera. Então agora, qualquer desenho vocês colocam para a peça. Entre os desenhos que vocês podem fazer, existem as películas também já prontas, né? Que os fabricantes fazem, em tamanho maior. E vai ser bem bacana para você confeccionar algo que você queira. Tá bom, galera? Então tá aí o vídeo. Vamos colocar mais uns aí na sequência. Vocês vão ver que bacana é tudo feito aqui. Beleza? Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. E aí galera, eu acho que vocês estão perguntando O que o André vai fazer aqui Nessa pia do banheiro Vou fazer WTP, galera, vocês querem ver? É possível sim fazer em casa, então não percam o tempo Aproveitem Aproveitem para me dar essa técnica Que está crescendo a cada dia, tá? Desculpa estar meio distante assim É para caber aqui, banheiro pequeno Então deixa eu baixar pronto Então é isso galera, estou aqui na pia do banheiro mostrando para vocês A pedido gráfica Vou aqui colocar o Sonic, o personagem dos jogos Bem famoso, conhecido até de filmes Agora recentemente, então Vamos colocar o Sonic aqui Vamos fazer o mergulho Lembrando, você pode aprender isso Fazer em casa galera, é bem bacana Temos o curso online, o curso inicial Temos materiais e você não vai ficar de fora dessa Se você quiser, você vai aprender Falta de espaço não é Está aqui no banheiro fazendo A pedido gráfica com a especiais, beleza? Vamos lá, colocar a pedido gráfica na água Vocês vão ver que bacana galera É muito viciante isso É muito prazeroso Além de lucrativo Quer algo melhor que isso? Você faz algo brincando Ganha seu dinheiro ainda Poxa galera, não tem como né? Ah, e o melhor Em casa Você não precisa sair aí Pegar trânsito Se não comover Você ganha seu dinheiro em casa Fazendo as divulgações Nas redes sociais Então Fazendo a pedido gráfica Personalizando Relógio Personalizando Rotas de carro Capacetes Brinquedos Capim celular Então mercado aí Grande galera Não perca o tempo Como estou mostrando aqui Vou fazer o mergulho aqui Da peça no Sonic Em casa Lógico que para isso Eu vou utilizar em spray, beleza? Então a peça já foi preparada O Sonic já está aqui na água Para receber a pintura E agora eu vou fazer o mergulho Beleza? Então a película está sendo hidratada Vou colocar ela mais Só para você poder enxergar melhor E vamos passar o ativador Então está aqui O ativador E pronto Vamos dar início ao mergulho aqui Da pecinha Onde vocês vão ver o Sonic Ficar escampado E bem bacana Galera Olha isso Em casa mesmo pessoal Pronto Então está aí O nosso famoso Sonic Estampado aqui Aonde? Na própria pia do banheiro Olha que bacana isso galera Vocês querem igual? Querem fazer? Vocês mesmo podem fazer a própria película Ou a própria estampa E personalizar algo de seu curso Galera Não fique de fora dessa Corram lá De promoção do curso online Suporte via grupa de zap Ou seja Certificado Enfim Você vai ter todo o acompanhamento Com os mestres do WTP Beleza galera? Espero que tenham gostado do vídeo aí Vocês vão ver aí Os mergulhos aí No decorrer do vídeo E é bem bacana E não fique de fora dessa Galera Até mais Galera Vocês que estão em casa Não vejam o que eu estou falando Que não tem como fazer E tem sim Qual o recipiente que eu estou usando Lógico que aqui Eu vou fazer peças pequenas Para peças maiores Eu tenho que arrumar um recipiente maior Um tanque De lavar roupas Enfim Qualquer recipiente Uma tapoé grandona Aquelas organizadores de objetos Que dá para colocar E fazer um mergulho De peças maiores Então aqui Como a peça que eu tenho É pequena Vou estar fazendo Para vocês ver então Que sim Pode ser feito Do WTP Em casa De forma correta E sim E também Usando a linha E também Vou colocar a película Na água E vocês vão ver Que em pouco tempo Essa estampa Vai estar Personalizada Nesse shaper Nessa peça especial Para pintura E enfim Lembrando que vocês Podem colocar Não só no shaper Como em qualquer peça De gosto seu Beleza Então a película Vai ser hidratada Vou passar o ativador E vocês vão ver Que bacana vai ficar Esse personagem Aqui no shaperzinho Então mais uma vez falando Dá para ser feito em casa Sim Você que está em casa Não quer se locomover Não quer gastar estacionamento Não quer gastar gasolina Não quer pegar trânsito Que é o mais difícil Hoje em dia Então vocês podem sim Fazer a confecção De álcool que goste Na sua própria casa Aprendendo a fé Então corram lá Assista o videoaula Se se interessarem por isso Entre em contato comigo Com a produção No meu Instagram Nas redes sociais No meu YouTube Enfim E vocês vão saber Como adquirir esse curso E fazer pinturas profissionais Beleza galera Vamos lá A película aqui na água E vocês podem ver Em pouco espaço de tempo Vamos lá Preparar o ativador aqui E vou fazer a estampa Aqui do personagem Que é bem bacana Nesse shipperzinho Beleza galera Então Ativando a película De forma correta E agora Vamos para o mergulho Do meu shipper Galera Vai ficar bem bacana Eu não vejo a hora De ficar pronto isso Vamos lá Mergulhar com todo Cuidado Não tenha pressa E logo mais Esse personagem Que vocês viram Vai estar estampado Aqui nessa minha peça No qual eu preparei Beleza Vamos ver Então aqui Pronto Então Como vocês viram É um tanque A peça Aqui De forma Bem bacana Olha que legal Galera Olha isso Que bacana Então vocês podem fazer Já pensou assim Mais aqui no capacete Legal né O filho de vocês Não adorar Ou seja Uma garrafa Olha que bacana galera Então aí você em casa Vem em contato com a gente Vem aprender essa técnica Vem crescendo a cada dia Procure a grande outra Melhor que fazer isso Que é uma arte É o seu dinheiro no bolso Beleza galera Um abraço a todos Fiquem com Deus Um abraço a todos E aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.